Já estou há três anos no Teleton participando, independentemente de emissora, a gente vem aqui para exercer o papel enquanto cidadão. E aqui eu estou para doar o meu amor, para poder estimular quem está em casa a fazer o mesmo, para salvar vidas, sem pensar que R$5 não é apenas R$5, é uma maneira de você doar o seu amor e colaborar com a sobrevivência, com a recuperação de muita gente. Por que você aprende cada vez que você vem aqui, cada ano que passa? Aprendo a amar cada vez mais o próximo e aprendo que isso, para mim, é uma maneira também de eu aumentar a minha energia, de eu receber do universo aquilo que eu dou. Então, cada vez que eu venho aqui visitar as pessoas, cada vez que eu visito a ACD, eu saio renovada. A gente reclama, às vezes, de tantas coisas que são tão pequenas e a gente tem que parar para pensar muito. A vida da gente vale muito e a vida do próximo vale muito mais, porque depende da nossa. Agora, você está na banho, está na frente do Video News, está indo o Video News? A gente tem um projeto novo, que deve ser para o ano que vem. A gente já está preparando há algum tempo, há alguns meses, com muito carinho. Eu tenho feito matérias bem interessantes, bem diferentes do que vocês são acostumados a ver. Eu estou me divertindo para caramba, mas nesse instante estou no Video News e a gente está investindo nesse projeto novo, que é para o ano que vem. Agora, você veio como moça da Band. O que esse título está te rendendo? Eu estou achando super engraçado, para começo de conversa, porque eu não esperava, achei que fosse, inclusive, brincadeira do pânico. E está me rendendo bastante. Eu tenho trabalhado muito, graças a Deus. Além dos elogios, além do carinho das pessoas, tenho feito muita publicidade, muito trabalho, muita presença. Eu tenho que aproveitar esse momento, porque daqui a pouco vai dar uma aliviada, né? Agora, o que você achou de desbancar duas lindas mulheres, né? A Paloma, a Rosa Norte, a Mônica Boa. Gente, eu fiquei muito passada, porque eu acho a Mônica, meu Deus, para mim, a Mônica é uma das mulheres mais lindas que eu já conheci. A Paloma, meu Deus do céu. Mulher entende de futebol. Tudo quanto é homem está atrás dela. Quem é Nádia no jogo do bicho, né? Fala sério. Eu fiquei muito honrada, eu fiquei lisonjeada e surpresa. E você gosta desse tipo de musa? Você olha para vocês, você acha bonita? Você acha que levou no título deles como musa? Não tenho nada de musa. Eu sou a Fiona. Obrigada a você. Obrigado. Beijo.